Olá, entrevista no nosso canal interativo com o Nego Bala. Infelizmente ele tentou, tentou, mas não teve êxito hoje e não marcou o seu gol. Mas saiu aí o empate com a equipe da Carnaíba, vamos falar para ele falar um pouquinho aqui desse jogo. Fala aí, Nego Bala. Primeiramente, quero agradecer a todos pela partida. Foi um jogo muito difícil, onde o nosso time provou que tem uma base muito forte. A base da casa, infelizmente o gol não saiu, insiste em não sair. E aí vai continuar trabalhando, foco, focado, que o gol vai sair. Fim deus, na próxima partida, trabalhar forte, firme forte para que o gol sair. Essa é a entrevista com o Nego Bala.